Meu filho estava estudando, logo no início da escola, meu filho não reclamava de nada, ele chegava em casa bem, ele almoçava, tudo. Mas depois, meses à frente, ele começou a chegar diferente. Chegar como se estivesse se sentindo alguma coisa, calado. E eu comecei a desconfiar. Falei para o meu marido, está acontecendo alguma coisa com essa criança no colégio. Aí ele falou, não. Aí meu marido, não, é nervoso. Eu digo, não, não é nervoso meu, não. Fiquei observando. Aí quando foi com oito dias que eu observei isso, aí ele foi para o colégio novamente. Aí ele chegou em casa, eu fui dar banho nele, né? Eu dei banho nele. Aí ele falou para mim, disse, mãe, não lava minha bunda, porque dói. Aí eu disse, meu filho, por que eu não posso lavar seu bumbum? Aí ele disse, não, porque dói. Mas mesmo assim eu lavei. A primeira vez eu fiquei calado, tudo bem. Enquanto ainda está ninguém, fiquei quieta na minha. Aí quando foi a segunda vez, que fez 15 dias, novamente. Chegou do mesmo jeito. Nessa vez, uma vez com lágrio no rosto. Aí eu perguntei, meu filho, você chorou? Ele disse, não, mas chorou, porque eu vi, eu conheci. Aí não dei banho, não dei banho. Deixei para dar banho à tarde. Aí, tudo bem. Quando foi a tarde que eu fui dar banho, aí ele falou para mim, ele disse, mamãe, não lava minha bunda. Novamente, para mim, não lavava o bumbum dele. Eu disse, que história é essa? Aí tudo bem. Mas lavei assim mesmo. Quando eu fui lavar o bumbum dele, levei ele para o banheiro, porque meu banheiro não tem lâmpada. Aí estava escuro, porque eu fui lavar o banheiro. Aí ele começou a chorar, 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 porque ele não que bateu água, ardeu. Aí eu levei ele para o muro, chamei o pai dele. O pai dele veio, olhou comigo. Aí eu liguei para a minha irmã. Aí vi, estava vermelho e como se tivesse, como foi usado. Foi usado. Aí eu levei, liguei para a minha irmã de uma pessoa. Minha irmã foi, disse, coloca água. Foi, coloquei. Ele chorou muito quando eu coloquei o água, porque estava ferido. Aí ela disse, leva para o hospital. Levei para o materno. Quando eu cheguei, ele chegando no materno, aí o doutor já me disse, não, eu não vou colocar minhas mãos. Abri o anus dele, coloquei ele na cama, abri o anus dele, não vou colocar minhas mãos. Aí ele não colocou as mãos. Aí conversou com o assistente social. O assistente social falou, para chamar o conselho. Aí ela foi, chamou o conselho. Aí o conselho disse, não, diga ela que vem amanhã, na sexta, porque eu fui na quarta, quinta, era feriado. Aí eu fui na sexta. Aí tudo bem. Aí, na sexta-feira, a gente foi ao conselho, a doutora Socorro veio comigo, aí tomou conhecimento do caso. O primeiro conhecimento foi de mate com a doutora Francinete. Como a doutora Francinete não estava na sexta, aí a gente passou para a doutora Socorro. A doutora Socorro veio, tomou conhecimento do caso, veio à tarde. Eu fui pela manhã, ela veio à tarde. Quando chegou no colégio, ela se acolheu com a diretora, porque é amiga de infância, não quis saber do cargo. Largou o caso para a doutora Francinete. Me acusou de estressada, porque eu não sou estressada, porque se eu fosse estressada, ela tinha quebrado o colégio inteiro, mas eu não sou estressada, não. Eu sofri, ainda estou sofrendo com essa dor, porque dói muito, é muito doloroso, muito triste, muito revoltante, mas eu não sou capaz desse tipo de coisa, sabe? Aí ela veio, aí a doutora Socorro foi e ficou. Aí a doutora Socorro não quis saber do caso, porque ela era amiga de infância de Rosa, porque Rosa, ela é diretora do colégio, aqui em frente do Guanabara. Ela é diretora do colégio, ela mora na Angilinha, inclusive ela é evangélica. E Lúcia, que é a professora do meu filho. Quando eu tomei conhecimento do fato, ele disse, meu filho, o que foi isso? Aí disse, não mãe, não digo não, porque tia briga comigo. Tia briga comigo. A tia atual do colégio é a professora. Ele foi intimidado pela professora. O que me revoltou mais foi isso. Sim, aí quando eu perguntei, eu disse, meu filho, o que foi isso? Aí ele disse, mãe, eu não digo não, porque tia Lúcia briga comigo. Eu falei, meu filho, tia Lúcia, é sua tia, sua professora, e eu sou sua mãe, quero saber, você vai dizer, ameacei, e ele me disse. Aí ele disse, mãe, o menino fez um estirimento na minha bunda no banheiro. O próprio conselho titular se calou, fez com que eu me calasse, abadonou o caso, psicólico, todo mundo, e pediu sigilos, pediu muito sigilo, muito segredo. Olha, a própria conselheira disse, por ser amiga da diretora, largou o caso, minha gente. Olha só, doutora, socorro. Aí ele disse, me impôs, me acusou de estressada. O que foi que eu fiz com ela? Não, eu não sou estressada. Eu não fiz nada com ela para ser estressada. Agora ela, por ser amiga da diretora, largou o caso, por eu ser uma pessoa humilde, sabe? Eu sou humilde, mas eu tenho alguém por mim, Deus, sabe? E eu não tenho mal a ninguém. Tudo bem, fizeram mal ao meu filho, mas eu não tenho mal a ninguém. Agora eu quero justiça. Lá em Patos, na hora do laudo, o médico pediu que eu entrasse sozinha. Não, eu não quis entrar sozinha, porque eu fiz questão que a conselheira que foi comigo, doutora Francinette, entrasse comigo para ela ouvir tudo. E ela ouviu tudo, sabe? Doutora Francinette. Foi feito o laudo lá, o médico colocou-me na cama, fez o exame e falou que o menino não tinha como, mas assim, o menino estava ferido. Se o laudo não viesse positivo de material, entendeu? Mas a criança estava ferida. Se a criança estava ferida, por que a criança estava ferida? Porque aconteceu o abuso da criança, entendeu? Pronto. Aí eu vi que o médico disse, olha, 15 dias vai chegar no delegado, ou 30 dias. Quantos meses fazem? Diga aí quantos meses fazem? E eu vou para o doutor Wallace, ele tem que ter dó, peda, ó, a situação. Eu chego lá, não vá, venha tal dia, venha tal hora. E outra coisa, ele chegou a dizer, para mim e meu esposo, que ia arquivar. Ele não pode fazer isso. Eu não admito, eu como mãe não admito que ele arquive isso aí sem a utilização minha. Se eu saber, você não tem mais conhecimento. Porque isso aí é muito forte, isso aí não é coisa que ele está brincando, não. Porque eu sou humilde, mas isso não é brincadeira, não. Depois disso, como é que está a situação do filho da senhora psicologicamente? É, psicologicamente é o seguinte, ele está assim, como está assustado. Ele está assustado, ele não fica sozinho, ele não dorme sozinho, não fica mais sem mim. Ele não tinha nada disso antes. Depois veio aparecer esses sintomas nele, depois aconteceu esse caso. Aí eu queria, sim, que vocês, Deus primeiramente, vocês, porque eu sou humilde, tomasse providência, conversasse com a justiça, juizado em menor, tomasse providência disso, porque esse caso não pode ficar assim. E pedi ao doutor Alisson, que por favor, olhem a minha situação, porque eu sou humilde, mas eu quero, eu quero, eu quero o resultado do lado, eu quero, eu quero, entendeu? Não tenho mal ninguém, mas eu quero saber, porque a verdade tem que sair, não pode esconder a verdade, não. Parou de estudar, o menino parou de estudar? Parou de estudar, tirei, porque não confiei mais, entendeu? E estão sugerindo que eu coloque lá de novo, não, eu não tenho, eu não quero colocar mais lá.